Assim começa o nosso vídeo com o Malu. Descansando, né Malu? Aqui nós temos uns pés de hortelã miúdo. Essa planta aqui chama de buquê de doiva. Ali algumas galinhas. Aqui nós temos esse cara aqui, que não para, é frenético. Eu nunca vi desse jeito. Se aquieta! Ele perturba demais as galinhas. Nunca vi desse jeito não. Aqui é um pé de amora. Com diversas amoras. Pé de acerola. Essa flor aqui eu não conheço. Ali é Zeus. Aqui é a Malu. Os pés de cajueiro florido. Com algumas maturis. Esse caju aqui é grande. Esse pé de cajueiro é daqueles cajus grandes. Aqui nós temos um pé de cajarana. Pézinho de limão. Pézinho de limão. Aqui nós temos esse outro pé de limão. É o limão graúdo. Pé de graviola. Olha só aqui. Aqui é os insetos e os passarinhos comendo o caju. Aqui nós temos esse pé de jaqueira. Pé de jaqueira. Crescendo, gente. Olha a Malu ali. E aqui tem esse pé de uva. Do vizinho. Esse aqui eu plantei. Coqueiro. Hortelã graúdo. A folha é diferente esse. Esse outro aqui também é o hortelã graúdo. Semelhante àquele outro. Coqueiro de mamã. Babosa. Mais cajueiro. Pé de goiabeira. Outro pé de graviola. Olha como está linda essa graviola. Aqui é um pézinho de ciriguela. Hortelã graúdo. Capim santo. Erva cidreira. Mais cajueiro. Aqui as galinhas. Os cocais novos. Aqueles mais velhos. Isso é a vida no cidre. Show. 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 Show.